Música Tive de estar no café e não misturo nada E eu vou cada vez na seminal Esse é a dica, o santo bom Tava, 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 tava Tive de estar no café e não misturo nada E eu vou cada vez na seminal Esse é a dica, o santo bom Vamos lá, vamos lá. E não é se adivar o sato mundo Mas a si tu não trezarem esteja os Se irá que os um cento subindo mais um tempo A as esteja lá no está nem e se Arro que esteja e batida e desce a vias E já arro que já to afan tudo E se arraslê para mim Estar pereia, gente, não se chama Não há aqui nem esse pintão Estar vissando-se tempo a volta Atessov e que é esse nível Ué 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 Obrigado.